E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Gominjo da Cogumelo Shop e seja você muito bem-vindo para mais um vídeo. Bom, a gente está em pé aqui, né? Como deu para vocês perceberem, mas por que estamos em pé? Porque hoje a gente vai se exercitar no Switch. Hoje o Switch é o console que tem aí a opção de você se exercitar, né? Aliás, a gente precisa fazer isso, né? A gente fica o dia inter sentado aqui jogando, tá? A gente tem que se exercitar um pouquinho para poder manter o corpo e forma, para poder ficar saudável, não é mesmo? Então a gente vai jogar aqui dois joguinhos do Switch de exercício. Um deles de graça, um deles pago, né? Pago é o Fitness Boxing, é um joguinho de boxe bacana, de musiquinha, tchau, tchau, tchau. E o Jump Rope Challenge, que é um joguinho de pular corda muito bacana. Então vamos lá, vamos começar aqui com o Fitness Boxing. Consulte um doutor se você tiver que limitar sua atividade física, se você estiver grávido, se você tiver problemas de coração, de respiração, de sangue, de circulo, caraca. Bom, eu tenho um monte de coisa aí, mas vamos que vamos, não tem problema não. Se a gente morrer, a gente morreu. Faz parte. Fitness Boxing. Plurais LR, vamos lá. Bem-vindo, obrigado. Vamos lá, Lin. Beleza, ela vai me ensinar como socar. Vamos lá. Vamos lá. Tá, assim que você segura o Joy-Con, beleza. Vamos. Eu tô dançando aqui com a música de jogo. Vamos lá, vamos lá, beleza. Não tem problema, porque eu tô doendo, não quero saber. Tá, eu tenho que botar umas informações aqui, vamos lá. Pra ela poder calcular como é que vai ser meu treino. Tá, vamos lá. Altura. Eu tenho... É em centímetros, é? Tá, 1,65. Meu peso, 52 quilos. Não, precisa de pinga. Vamos lá. Ok. É, é, é. Tá, vamos lá. Daily Workout. Tá. Vamos lá. Peguei o Workout. Vamos lá. Caraca, tem um monte de coisa. Vamos lá. Começar o exercício, começar o exercício. Vamos lá. Jump, do, jump, do, jump. Ah, ok. Primeiro tem que... Tem que... Eu esqueci o nome disso. Tem que se esticar. Como é que é o nome disso? Vamos lá, vamos lá. Pera aí. Alongar, tem que alongar. Pra frente, vamos lá. Uh! Pra trás. Vai pra frente. E pra trás. Caraca, eu sou muito bom. Até alongar, eu sou bom, mulher. Caraca, incrível. Beleza, é isso? Vamos. Vamos lá. Próximo. Como é que é? Faz assim? Estreta o seu corpo. Estreta o seu corpo. Move slowly, left and right. Tá, vamos lá. Keep your shoulder blades back while you're moving. Ah, pra cá. Pra lá. Ih! Pra cá. Nossa, agora tá difícil. Ah, haha. Ah, eu já tava pra left, então eu vou com a direita pra fazer o meu corpo. Tá bom, ó. Tá bom, eu tô tentando. Ah, foi. Caraca, foi bom. Eu sou muito bom. Ah, levanta os braços aqui. Faz assim. Vai curta. Aí faz assim. Aí, vai curta. Aí faz assim. Aí volta. Aí vai pra frente. Aí, foi. Caraca, moleque. Oi? O cara manjou muito de alongamento. Perfeito. E agora? O que tem que fazer? Vamos lá. Yeah. Acho que tô fazendo certo, hein? Muito bom. Vamos. Vamos. Put your heel down. Acho que eu tô fazendo. Vamos lá. Tô fazendo ele. Tô esticando. Tô esticando tudo. Beleza. Terminou o alongamento. Vamos lá. Agora dá porrada. Ah, tá. Tem que se mexer. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Pra dar porrada. Socar o ar. Como é que você tá? Tá de boa. Tô de boa. Vamos lá. Vou começar o exercício. Meu Deus. Cinco minutos. Tá. Vamos lá. Beleza. Comfortably. Ah, tá. Get into your basic sense. Mano. Beleza. Step back and angle your body to the right. Right hand by your chin. Left hand in front of your face. Tá. Move forward and backward to the rhythm. Três. Do it. One, two. Two. One, two. É nóis. Back, front, back. We won't move at this rhythm. Todo o ritmo, todo o ritmo, minha tia. Vambora. É nóis. É nóis. Ready and? Straight. Ha. Not bad. Ready and? Punch straight with your right. Ready and? Left fist by your tongue. Aí, perfeite, mulher. Ready and? Puxa a blau. Now, let's do job. Ready and? Step back. Akira a ganga. Akira a ganga. Duh. Duh. Ready and? Duh. Da. Da. Duh. Ready and? Punch straight and snap back. Ready and? Shut up. Next. Ready and? Step. Woo! 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 Ready and? Woo! Tia! Kanaka a cujoin? Ready and? Tia. 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 Ready and? Huuu. Huuu. Next. One, two. Ah, caraca, eu consegui, não acredito. Ah, eu me perdi no ritmo, caraca, é muito difícil. Caraca, menino, demais, velho. Ah, tem que mudar agora, vamos lá. Tô balançado, tô balançado. Vamos lá. Está aqui, está aqui. Agora, vamos fazer a joga. Pronto, e... Jop. Nice punch. Obrigado. Xablau. Pronto, e... Punch straight and snap back. Pronto, e... Next, jop. Pronto, e... Jop. Jop. Pronto, e... Breathe out when you punch. Pronto, e... Puff. 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 Pronto, e... Pronto, e... Pronto, e... Pronto, e... Pronto, e... Jop. Pronto, e... 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 Caraca, maneiro. Foi. Bom trabalho. Beleza, pra não demorar muito, eu vou terminar aqui a sessão de exercício e aí eu encontro vocês no Jump Hope Challenge. Vamos lá, beleza. Que joconstrap? Desde quando eu uso joconstrap? Quem usa joconstrap? Pelo meu Deus. Deixa eu até tirar o chinelo, né? Porque como a gente vai ter que pular aqui, não quero ficar fazendo barulho, né? Vamos lá, faça exercício aí em casa, com o Jump Hope Challenge, tente jogar um pouquinho todo dia e tente chegar em 100 pulos, beleza. Vamos lá, estamos aqui, controle assim, beleza. Try Jump, Astor, tá, tente pular da mesma forma como se você estivesse pulando cópia, tá? Beleza, ai, nossa, só isso aqui já me matou, vamos lá. Ai meu Deus, tá, ele contou, eu nem pulei, mas tudo bem, vamos lá. Caraca, velho. Nossa, isso cansa, meu Deus do céu, eu acabei de começar e já tô morrendo aqui. Vamos lá, tem que chegar em 100, tem que chegar em 100. Caraca, velho. Isso não é pra mim, velho. Caraca, é muito triste ver o sedentário que é o grande tipo de coisa, né? Caraca, velho. Nossa, eu fiquei sem a real, mano, que isso? Ok, vamos lá. Eu tô morrendo. Eu só dei 100 pulinhos e eu tô morrendo. Eu vou... Caraca, eu não consigo nem falar, calma. Eu vou tentar começar a fazer isso todo dia, porque eu quero... Eu quero ficar mais saudável, né? Fazer exercício, essas coisas. Vocês veem que eu tô precisando, né? A gente não fez nada, isso demorou o quê? 30 segundos. E eu tô morto. Caraca, eu botei o dedo aqui, meu coração tá acelerado, velho. Caralho, eu não presto pra esse tipo de coisa, velho. Por que tem um gato no fundo do negócio? Quer que eu pule mais? Ai meu Deus do céu, não faz comigo, não. Peraí, dá pra mudar a roupinha dele. Ah, sei lá, qualquer roupinha tá massa. Bota, cadê? Tem uma aqui que eu achei maneiro aqui, essa aqui. Pronto, maneiraça. Peraí, take a break. Nossa, calma aí, mano. Meu Deus do céu. Esse tipo de exercício não é pra mim, não, mano. Vamos tentar dar... Não dá pra dar mais uns pulinhos? Dá, vai. Vamos tentar dar mais uns pulinhos, vai. Vou chegar dos eles, vou chegar dos eles. Não morrer, mas vou chegar dos eles. Vamos lá. Vai. Chega. Meu Deus do céu, velho. Caraca, velho. Que isso, velho. Eu preciso... Isso aqui serviu pra uma coisa. Vamos lá. Vamos ser honestos aqui. Serviu pra uma coisa. Serviu pra ver que eu preciso começar a fazer exercício com urgência. Porque eu não tô bem, não, velho. Beleza, tudo bem. Vamos lá. Quer dizer, vamos lá não. Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Porque eu me recuso, eu me recuso. Talvez esse vídeo não tenha sido uma boa ideia. Estou morrendo. Mas isso aí serve pra gente ver a importância de fazer exercício todo dia. Então eu vou começar a fazer isso aqui todo dia pra gente ficar bem, ficar saudável, ficar feliz. Então faça exercício também. É muito importante, né, pra você aí que joga bastante videogame, a gente ficar sentado o dia inteiro. Então é sempre bom a gente tentar procurar alguma maneira da gente se exercitar, da gente mexer o corpo pra manter a saúde. Beleza, pessoal? Então valeu por você que assistiu esse vídeo. Deixa aquele like. Se inscreve. Eu não sei nem falar mais porque o meu sangue foi todo pro cérebro aqui, eu não sei. Mas enfim. Até a próxima.